Vamos, então, a nossa última aula, calculando o forro de madeira. A nossa planta, a nossa casa, a gente calculou os tijolos, quantidade de telhas, quantidade de pisos e azulejos, e agora a gente vai calcular o forro dela. Deixa eu fazer um cálculo de forro de madeira, pode ser madeira ou PVC. Esses itens são comprados por unidades ou lotes, ou em lotes. Eu inverti aqui, lotes ou unidades. O tamanho dessas peças são de 3 metros. 3 metros por 10 centímetros, 3 metros por 12 centímetros, 3 metros por 14 centímetros. Vai depender de cada um, tem os tamanhos e os tipos de madeira também. A gente vai trabalhar com esse aqui, 3 metros por 12 centímetros. As mais comuns, pinos, eucalipto, cedrinho, angelim, perobinha. Esses dois primeiros aqui, pinos e eucalipto, são aquelas madeiras que têm nós. E esses nós, quando serrado, porque nunca vai usar no forro de uma casa 3 metros inteiro, entendeu? Então, quando serrado, no cálculo, vai serrar bem onde tem um nó. E quando for serrar, aquele nó, quando serra em cima do nó, ele quebra. Quebra, não serve mais para nada aquela madeira. Até porque hoje a madeira é uma gestão de compra já tratada, tá? Então, esses tipos de madeira, eucalipto e pinos, são as que têm nós e podem quebrar. Por isso que no nosso cálculo, a gente vai colocar, a gente vai fazer uma adição de porcentagem maior do que a gente usou nos outros itens que a gente calculou. Olha só. Tanto a madeira quanto o PVC, o PVC não tem nós, né? Não tem esse problema de quebrar no... Quando quebra aqui, quando corta, está serrando ela, ele bem no nozinho ali, quebra, fica daí no nó, o nó sai, né? Então, não fica serradinho direitinho. E se vocês verem aqui, a madeira tem duas partes que são encaixadas. PVC também. Aqui, ó. Para ver que elas são encaixadas, ela tem essa parte aqui. E essa aqui, dá para ver certinho onde é que ela está encaixada. Olha só. Então, ela tem esse encaixe. Esse encaixe, não pode colocar de qualquer jeito. Se a madeira estiver virada, tá? Se estiver virada, ela não vai encaixar. Então, tem que ser de jeito certo. Quem trabalha com madeiras, faz forro, pedreiros, carpinteiros, sabem explicar melhor sobre isso. Mas elas têm o modo de colocar. A olho nu, parece que não tem diferença nenhuma, mas elas têm, tá? Então, a gente vai usar a mesma planta, a mesma planta que te usou nas outras aulas. A gente vai calcular o forro para ela. Só que a gente não vai calcular esse espaço aqui, esse espacinho aqui e esse espaço aqui. A gente vai colocar direto, tá? E outra coisa, a madeira, ela tem que ficar nesse lado aqui, ó. Nada assim. A madeira vai ficar girada aqui, virada para o lado da porta. É o jeito correto, tá? Desse jeito aqui e não assim. Como a casa tem o mesmo tamanho aqui dos lados, é mais fácil até o cálculo do forro do que os outros cálculos. Porém, tem alguns poréns, né? Como eu falei, nunca é colocado 3 metros de madeira. Sempre é cortada, nunca é colocado 3 metros direto. Vocês vão ver que vai dar uma diferença de cálculos, vai dar um tanto de cálculos, só que vai precisar de mais. Vamos ver. Então, a nossa casa tem 5,30 por 5,30. A gente vai multiplicar lado vezes lado. 5,30 por 5,30, 28,909 metros quadrados. Correto? Nas outras aulas, eu também vi isso. Então, está aqui a madeira que a gente escolheu. Madeira de 3 por 12. Mas a gente vai calcular 3 por 11. Aquele 1 centímetro vai ser por encaixe. A gente vai deixar por encaixe. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculo, né? 3 metros por 11 centímetros. Vai dar 0,33. Eu vou precisar de 0,33 metros quadrados de madeira por metro quadrado daquela edificação, daquela casa, daquele projeto. Então, a casa tem 5,30 por 5,30. Tem aqui o total. A madeira também, a gente usou esse aqui, 3 por 11. Temos o total. E agora, a gente vai dividir. A gente vai dividir. Vou voltar aqui. A gente vai dividir. 28,9 dividido por 0,33. Vamos ver. Então, a quantidade de madeira exata deu no Excel 85,12. A gente vai fazer um acréscimo de 20%. Por quê? Como eu disse, não é... Claro, se não for uma madeira de melhor qualidade, não vai ter aqueles nós. Mas a madeira não é colocada nunca, nunca, 3 metros de madeira inteira. Vai ser sempre cortada. Mesmo que não tenha nó, ela é cortada. Não vai ficar 3 metros de madeira inteira. Até porque tem aquela parte, as partes do telhado, né? A parte do... Onde ela vai ser pregada. Então, vai ser sempre menor do que 3 metros. Eu coloquei um acréscimo de 20%. Deu um total de 102,15. Um total de madeiras. Que você precisar para cobrir aquele espaço. Talvez não vai precisar de 85, deu a quantidade total, exato. E com 20% deu 102. Só que eu fiz o projeto lá no SketchUp. Eu vou mostrar para vocês para ver a quantidade de madeira que deu lá no SketchUp. Olha só. Deu exatamente 96 madeiras. Essa madeira aqui, mais escura, ela tem 3 metros. E essa mais clarinha aqui, ela tem 2,30 metros. Não tem 3 metros direto. Então, por isso que não vai dar nunca aquele valor. Não é exato. É fácil de calcular, é mais fácil de calcular? É mais fácil de calcular. Mas tem que botar a porcentagem em cima. Porque nunca é colocado 3 metros de madeira, como está aqui, essa parte, essa parte aqui, vermelha, vermelho escuro. Outra coisa aqui, o interessante, como forro de madeira, para quem está começando edificações, faculdade de arquitetura, engenharia, enfim. Nunca, o pedreiro nunca vai colocar, você tem que fazer os elementos dos telhados o mais próximo possível. E colocar aqui os pregos, que vão 2 pregos, cada lado aqui. Um prego, outro prego. Um prego, outro prego. Outro prego. E vai colocando 2 pregos. A cada 40 centímetros, no máximo. 40 centímetros no máximo, por quê? Não sei se onde vocês moram, se é uma casa de madeira ou venaria, mas enfim. Vocês devem ter visto já em algum lugar, no caso de alguém. Ou um lugar que tenha um forro de madeira, que vocês talvez tenham visto. Que é essa madeira. Olha aqui, minha mãozinha aqui. Que ela tem uma barriguinha. Às vezes é pouca coisa aquela barriguinha, sabe? Mas tem. Acontece a mesma coisa com o forro de PVC. Por quê? A madeira, a madeira é mais fácil de saber, né? Porque a madeira trabalha. Mesmo que ela esteja seca, ela vai trabalhar no verão, no inverno. Ela trabalha. Então, ela vai diminuir, aumentar. E quando tiver o espaço maior, ela pode fazer, no verão, ela pode fazer uma barriguinha. Então, por isso que a gente coloca no mínimo 40 centímetros espaço de dois pregos para mais dois pregos. É a mesma coisa que o PVC, né? O PVC, ele... Não trabalha como a madeira trabalha. Mas tem a parte do verão. Dependendo de onde você mora, o verão é muito quente. A madeira é de PVC, né? Então, ela também pode fazer aquela barriguinha. Pode ser uma saliência bem suave, mas tem uma saliência. Comecem a perceber isso onde vocês forem com o que tenha forro de madeira, forro de PVC. Comecem a perceber como é que está pregado, como é que está feita a pregagem dos... Colocados os pregos no forro. Outro detalhe que não podemos esquecer, que é o acabamento do forro com a parede. E o acabamento com o forro com a parede é a famosa meia-cana. Meia-cana pode ser encontrada em casa de madeira, casa de alvenaria, que tem forro de madeira ou PVC, tá? E também pode ser feito... Pode ser um forro com sanca, outra coisa. Mas o nosso que a gente vai trabalhar aqui vai ser a meia-cana. E essa aqui é a meia-cana. Essa aqui é a mais comum, uma das primeiras que existiu. Ainda tem para vender no mercado. Tem outro modelo, é claro. Mas tem esse modelinho aqui, que é o que eu tenho aqui em casa. Olha só. Meia-cana, está vendo? Alvenaria. Forro de madeira. Detalhe, meia-cana. Então, a meia-cana está funcionando da seguinte forma aqui. Uma parte é pregada no forro e a outra é pregada na parede. Indiferente se for alvenaria ou madeira. A casa é a mesma, porém, a meia-cana a gente não calcula por metro quadrado. Assim como o rodapé não é calculado por metro quadrado, é calculado por metros lineares, tá? O rodapé não vem em questão, ele não vai ser calculado aqui nas aberturas, tá? Nas aberturas de porta. Mas a meia-cana, sim, vai ficar no teto, né? Teto com a parede, forro com a parede e meia-cana, olha só. Vai passar em toda a edificação. E ela é calculada por metros lineares. Aí que tá. Eu não vou ensinar essa parte de metros lineares que vocês... Já sabe, a gente calculou vários metros lineares aqui da casa. E essa parte aqui, como é um curso, vocês vão precisar fazer uma avaliação. E essa avaliação será... Vocês vão fazer o cálculo em metros lineares dessa casa. Vocês vão ter a planta dela em JPEG, bonitinho. Vocês vão ter em SketchUp também. Vocês vão ter direitinho essa planta dessa casa. E vão fazer esse cálculo em metros lineares. Vocês podem usar aquela meia-cana que eu mostrei. Ou podem usar outro tipo. Mas não esqueçam, metros lineares. Tá aqui, toda a parte da casa, você tem como calcular direitinho. Você tem todos... Vai falar com queijo na mão, pra calcular. Essa é uma das partes da avaliação. Vocês vão calcular a meia-cana do forro. Outra coisa que vocês vão calcular. Aqui, pra dar mais... Dar mais suspense que você calcular. Vocês vão calcular as paredes. As paredes, a mesma edificação. Porém, cada um... Vão ter vários alunos. Cada um vai ter um tipo de tijolo ou bloco diferente. Pra calcular a parede. Eu vou precisar só do cálculo da parede. Das paredes, tá? Vocês podem usar... Eu quero que vocês façam o desconto das aberturas. Tanto porta e janela. Vocês vão ter que descontar. Aí fica livre escolha vocês fazerem com assentamento ou sem assentamento de argamassa. Aí fica livre. Vocês escolhem. Eu acho que seria mais bacana vocês fazerem com assentamento. Vocês vão receber aí. Cada pessoa vai receber. Eu tenho mais de 20 tipos aqui de blocos e tijolos prontos. Eu tenho a metragem de cada um e tenho um cálculo de todos eles. Dependente de quantos anos vão pedir. Cada um vai ter um diferente. Pra não ficar muito igual. Procurar na internet. Qual quem pegou esse tal aqui. E isso aí eu vou ficar de olho também. Se tem alguma coisa. Porque como vale a avaliação. É interessante que vocês tenham assistido as aulas. Tenham praticado. Vocês têm todos os materiais aí. Você tem as aulas. E pra receber o certificado vocês têm que fazer a avaliação. Então, espero que tenham gostado de todas as aulas. Espero que tenham aproveitado bastante. Adquirido bastante conhecimento. Em cada uma das aulas. Agora eu vou esperar. Cada um de vocês me mandar um e-mail. Mandar um e-mail no site. No e-mail da arquiteta. Pra eu fazer a avaliação de vocês. Então, espero vocês. Até breve. Tchau. Tchau. Obrigado.